Bom dia, 27 de julho de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo da série Lula, a biografia. Livro escrito por Fernando Moraes. Desde 2011 ele vem coletando, ele vem reunindo informações passadas a ele pelo próprio Lula. Primeira edição, publicada em 2021, primeiro volume. O volume número 2 ainda está para sair. Estamos aqui fazendo uma série mostrando fatos relevantes ocorridos na vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o 16º vídeo, 16 vídeos até agora. E para esse vídeo vamos conhecer a terceira esposa de Lula. Lula teve três esposas, três. Já vimos duas. A primeira, Maria de Lourdes, nascida em Montes Claros, faleceu. A segunda esposa de Lula, Marisa Letícia Rouco Casa, nascida em São Bernardo do Campo, a mesma cidade onde nasceu o grande profissional do desenho, Henrique Agostinho Silvério. E agora, a terceira esposa de Lula, a Rosângela da Silva, mais conhecida por Janja. Vamos conhecê-la um pouquinho? Vamos lá. Muito bem. Vamos aí às três esposas de Lula. Acima temos a primeira, Maria de Lourdes, falecida em 1971. Como vimos, Maria de Lourdes, a primeira esposa de Lula. Ela nasceu, havia nascido em Montes Claros, Minas Gerais. E Lula a conheceu quando morava lá em Santos. Ela também saiu de Montes Claros para Santos em um caminhão, caminhão chamado Pau de Arara. Lula, a família dele também saiu já de Caetés, Garanhuns, Pernambuco, para Santos também, caminhão Pau de Arara. E eles se conheceram porque eles eram vizinhos lá em Santos. Então, Maria de Lourdes, a primeira esposa de Lula, faleceu em 1971. A segunda esposa, Marisa Letícia Rouco Casa. A Marisa Letícia Rouco Casa nasceu em São Bernardo do Campo, onde nasceu também e mora o grande profissional do desenho, Henrique Agostinho Silvério, que todos os dias comenta em meus vídeos. Como foi o encontro da Marisa Letícia Rouco Casa com o Lula? Já mostramos isso no vídeo anterior, a segunda esposa de Lula. Lula conheceu a Marisa Letícia no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, quando ela foi à procura de uma autorização para receber as pensões. Ela ficou viúva nova, com 23 anos de idade apenas, e com um filho. O esposo dela, taxista, tinha um Vox e foi barbaramente assassinado. Mostramos isso aí. Então, Marisa Letícia Rouco Casa, a segunda esposa de Lula. Ela faleceu em 2017. Viúvo Lula conheceu, no mesmo ano, Rosângela da Silva, mais conhecida por Janja, a atual esposa de Lula, a terceira esposa de Lula, Rosângela da Silva. Então, vamos aqui mostrar um pouquinho, Rosângela da Silva. Vamos lá. Ela nasceu em União, União da Vitória, no estado do Paraná, desde 1983, que ela é ligada ao PT, Partido dos Trabalhadores. Morando lá, em União da Vitória, no Paraná, ela era casada. O primeiro marido dela era professor universitário, chamado Marco Aurélio Monteiro Pereira. Ela se divorciou dele em 1990. Em 2018, começou o namoro dela, propriamente dito, em 2018, ali o namoro dela com Lula. Então, vamos lá. Como foi o encontro da Rosângela com Lula, hein? Como foi isso? Qual foi o primeiro dia em que Lula realmente conheceu a Rosângela? Vimos isso aí, mostramos em relação a Maria de Lourdes, mostramos em relação a Marisa Letícia Roco Casa. Mas a Rosângela, como foi o encontro? Em que dia Lula viu, pela primeira vez, diante dele, a Rosângela da Silva, hein? Aí está o encontro. Veja abaixo. Houve, na cidade de Guararema, no interior de São Paulo, Guararema, no dia 23 de dezembro de 2017, houve ali um jogo de futebol. Lula e vários cantores, vários intelectuais. Entre eles, o Chico Buarque de Holanda. Houve ali uma partida de futebol. Lula e seus amigos. O placar ficou 5 a 5. Então, ali foi inaugurado um campo de futebol com o nome Doutor Sócrates Brasileiro. Homenagem ao grande jogador brasileiro, que jogava no Corinthians, que é o time querido do grande Edson Martins. O Edson Martins reside em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Então, o doutor Sócrates, que era médico e ateu, o doutor Sócrates foi homenageado aí. Inauguraram um campo de futebol com o nome dele. Muito bem, pois foi aí, nesse campo de futebol, no dia 23 de dezembro de 2017, o Lula, já viúvo, conheceu a Rosângela da Silva, chamada hoje de Janja. Ele conheceu a jovem aí e gostou do que viu. E aí começou o namoro. Entendeu? Muito bem, e quando o Lula esteve preso, durante 581 dias, no prédio da Polícia Federal, em Curitiba, capital do Paraná, a Rosângela da Silva estava fazendo parte lá. Ela ia diariamente, porque ela trabalhava e morava em Curitiba. Então, todos os dias, ela estava ali na vigília. Quando o Lula foi preso, durante 581 dias, os petistas fizeram ali vigília, pela manhã, pela tarde, pela noite e pela madrugada. Vigília ali, os petistas reunidos ali para dar um apoio ao Lula, que estava recolhido na cela, em uma das celas do prédio da Polícia Federal, em Curitiba. Muito bem, e aí, quando o Lula foi solto, ele foi solto, e ele sendo solto, depois de 581 dias preso, saindo da prisão, lá de Curitiba, em Curitiba, ele se abraçou, e fez ali um discurso, e nesse discurso, revelou que estava namorando a Rosângela da Silva. E ele fez uma menção a ela, vou ler aqui na íntegra, a menção feita por Lula para a Rosângela. Assim que ele saiu do prédio da Polícia Federal, ele ali, improvisaram um palanque, e ele fez ali um discurso, e revelou que estava apaixonado e que ia se casar. Então, ele disse assim, Quero apresentar para vocês uma pessoa de quem já falei, mas que nem todos conhecem. Quero lhes apresentar minha futura companheira. Vocês sabem, vocês sabem que eu consegui a proeza de ir preso, arrumar uma namorada, e ainda ela aceitar casar comigo. É muita coragem dela. Eis aí as palavras de Lula. E Lula beijou ali, o pessoal pediu para que Lula beijasse sua namorada. O pessoal gritando, beija, beija, beija. E Lula beijou na boca. É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.